Prisões aconteceram na cidade de Andirá por porte ilegal de arma de fogo e também por caça ilegal. Você vai receber todos os detalhes a partir de agora aqui com ele, nosso repórter Carlos Henrique. Carlos, traz mais informação pra gente por gentileza. E a nossa equipe do NPTV Notícias traz ocorrência policial a partir de agora pra você acompanhando as principais informações aqui na telinha do NPTV Notícias. Olha só uma situação de caça ilegal, também armas de fogos foram apreendidas, dois suspeitos foram apreendidos pela polícia militar de Andirá, próximo a Ponte Nova. Você confere as principais informações desta ocorrência a partir de agora. Depois de a polícia militar receber a informação que indivíduos estariam realizando caça irregular, equipes da polícia militar deslocaram até o bairro Ponte Nova, sendo abordado um indivíduo com o qual foi apreendida uma pistola calibre 9mm, além de munições. Em seguida, mais três indivíduos foram abordados, sendo ainda apreendida uma espingarda calibre 7mm e também munições. No local também foram resgatados quatro cachorros sem raça definida, popularmente conhecidos por vira-latas, que acompanhavam os autores da caça. Averigou-se ainda também que os abordados não possuíam autorização para realizar a prática, além do porte irregular de arma de fogo e maus tratos a animais, visto que um dos cães apresentava um corte na barriga. Assim, todos receberam voz de prisão e foram encaminhados para os procedimentos cabíveis, tal como foi solicitada a presença de um veterinário para atender o animal ferido. informação esta que você acompanha aqui na tela do NPTV Notícias, diretamente de Andirá, para você.